Bom, nesse vídeo simplesmente me transformei no usuário da fruta mais cara aqui do Block Street, sim, eu sou o Rob Lute e vou pá do 1 ao 700 apenas com a Areopard. E manos, no meio desse up, provavelmente eu tenha que fazer uma quest muito difícil que é upar todos os estilos de luta até o 300 de Master e pra gente liberar o Superwoman no Second Sea. Então velho, já deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal e bora pro upas. E rapaziada, bora começar esse up insano daquele jeito maravilhoso, bora chamar aqui os NPCs e velhos, outra fruta que eu nunca usei foi a Leopard, mano. Então vai ser uma novidade aqui pra mim, usar a Leopard e vai ser doideira, velho. Eu imagino que o começo deve ser difícil, mas deve ter um dano legal, vamos ver se bate em área pelo menos, beleza. O dano é maneiro, o dano é maneirinho, só que joga os NPCs lá longe, né velho. Mas de boa, 2 Zezão dele aqui já eliminou esses NPCs praticamente, olha isso velho, amassados. Então provavelmente esse up não seja tão difícil, mas vocês estão ligados, velho. A minha meta principal nesse vídeo é simplesmente liberar a transformação dele e provavelmente a gente vai liberar essa transformação depois de pegar level 700, rapaziada. Então já deixa aquele likezão, velho, porque vai ser muito difícil esse up, mano. E manos, que dano insano essa fruta dá, velho. Sério, mano, eu vou colocar bastante ponto em fruta aqui no começo. Porque simplesmente a gente tá dando muito dano, velho, muito dano mesmo. Então já bora pegar um Bolt e partir o Jungle, amassar os NPCs e daqui a pouquinho amassar o Gorilla King, só bora. E meus manos, já estamos aqui com a missão do Gorilla King liberada e velhos, olha o dano dessa fruta, mano. Ela é meio difícil de acertar, tá ligado? Mas tipo, ela dá muito dano, rapaziada. Aí, ele pulou, aí, toma, 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 ele recebeu. E dei menos dano do que com ele andando, velho. Mas, velhos, olhem isso, mano, o dano dessa fruta é muito bom, cara, é muito bom. Não é à toa que ela é a fruta mais cara do jogo também, né, rapaziada? Então, o dano dela tem que ser um absurdo mesmo, né, mano? Porque ela é muito cara, velho. Tanto em Robux, quanto em dinheiro no jogo. E toma ali o último Zezão. Isso, o último Zezão. E já podemos correr em direção à Vila do Buggy, porque ele será o primeiro pirata de verdade que a gente irá amassar. Então, bora pra lá. E manos, primeira missão de Reboque liberada. Então, bora rebocar o Mano Buggy aqui com o Mano Robilute. E, velhos, olha o dano dessa fruta, rapaziada. Essa fruta tem um dano absurdo, mano. Olha isso, velho. A gente joga ele na parede, chama ele de Lagartixa e espanca ele no combo, mano. Não tem como, rapaziada. É muito dano, velho. É muito dano, meus amigos. Olha isso. Joga ele na parede, bem lá na quina. E olha isso. 292 de dano no level 50, rapaziada. 57. É simplesmente uma das frutas com o maior dano do jogo. Injusto, né, rapaziada? Porque ela, literalmente, é a fruta mais cara do jogo. Então, tem que dar muito dano mesmo. E cadê ele? Achei, ele saiu pra fora? Cadê ele? Sai pra dentro não tem como, né? Ah, tá aqui no canto. Eu vi o seu ataque na sujeira. Isso é típico de pirata, meu amigo. Então, toma ali, receba. Meu Deus, bateu até no outro NPC lá no Brutamontes, velho. Meu amigo, eu vou ter que matar os dois juntos agora. Vou dar a revólver de dedo aqui, ó. Toma ali, recebam, 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 recebam. E toma! Meu Deus, acertou outro agora. Ah, mas eu não quero saber deles não, rapaziada. Só quero saber desse palhacinho aqui, ó. Aqueles figurantes. Eu não tô nem aí. Toma ali, receba. Vira de costa pra ele aqui, ó. E partiu desertada pra gente continuar o Farmas Insana aqui do Rob Lutz. Só bora, rapaziada. Só bora. E, meus manos, já liberei aqui a missão do Maniette e, velhos, esse Farmas tá sendo mais difícil do que eu imaginei, velhos. Por mais que a fruta tenha um dano legal e tals, mas olha onde ela tá com os bichos, velho. Olha onde o Yeti foi parar, mano. Olha isso, velho. Esse NPC aqui, rapaziada, ele tá me seguindo faz duas horas, velho. Olha aí, meu. Olha isso. Cara, que bug, velho. Essa fruta é meio bugada, mano. Ela dá muito dano, mas ela é bugada, velho. Não tem como. Vou jogar esse Yeti lá pro outro lado do mapa. Pera aí, olha lá. Foi lá pro outro lado. Yeti Astronauta, vocês conhecem? Eu duvido que vocês já tenham visto o Yeti Astronauta em outro canal do YouTube. Então, bora amassar o Yeti, amassado com sucesso. Vou continuar fazendo minhas missões aqui. E daqui a pouquinho, quando a gente chegar em Marine Fortress, o Farmas começa em server público pra gente amassar lá o Almirante. Como lá a sala dele é fechada, eu acho que fica mais fácil, rapaziada. Então, o Farmas vai ficar insano. Então, bora continuar o Upas. E daqui a pouco a gente tá de volta aqui, mostrando a evolução do mano Rob Lute. Então, bora lá, bora lá. E meus manos, antes de irmos para Marine Fortress, bora comprar o pulo duplo, o haki do armamento e também o flash step. E manos, a gente já pode correr lá pra Marine Fortress daquele jeito pra continuar o Farmas com o Rob Lute. Só bora. E, rapaziada, missão do Vice Almirante desbloqueada. E aqui vocês estão ligados, velho. Como aqui é sala fechada, eu posso amassar ele daquele jeitão, velhos. É só eu ficar de longe, ele usou o ataque, eu desvio. E aqui, o amassas tem que acontecer, velhos. Olha isso. Eu jogo ele na parede ali, ó. Aí ele toma muito dano, velho. Muito dano. Então, pra boss que tá em lugar muito aberto, é meio difícil de matar. Mas pra boss que tá em lugar fechadinho, igual esse almirante aqui, é bem de boa pra gente amassar, rapaziada. E eu joguei ele pro lado errado. Meu Deus, eu joguei ele pra fora. Beleza, ele voltou aqui pra dentro. Então, a gente pode dar mais um xizão nele aqui. E eu acho que mais um z. Mata, né? Mata, tranquilo. E já fomos para o level 136. 136, beleza. Então, eu vou continuar upas aqui. Daqui a pouquinho, quando a gente der uma boa evoluída, eu volto com vocês. Só bora. E bora amassar aqui o segundo vice-admiral pra ver se ele dropa a capa. E não dropou. Beleza, bora tentando dropar aqui. Quando eu conseguir, eu volto com vocês. Só bora. E bora amassar mais um e nada de novo. E mais um e nada de novo. E ainda morri, velho. E mais um, rapaziada. E vamos ver, vamos ver. Nada. E mais um e foi. Beleza. Skin do Robloot completa. E velhos, agora a gente pode voltar pro Farmas Insanidade. E agora a gente vai direto pra Skypiea, né rapaziada. Então só bora. E mais um vice-admiral. E... Eu esqueci que eu já tropei a capa, rapaziada. Eu vim fazer o rush aqui em server público. E esqueci que eu já tropei a capa, velho. E rapaziada, já liberei a missão do primeiro boss aqui de la prisione. Que é o Mano Arden. Então bora amassar ele. E como vocês podem ver aqui na minha barra de ataques da Leopard. Vocês podem ver que eu desbloqueei esse skill. Olha esse skill, rapaziada. Olha isso, mano. É simplesmente muito forte, cara. Esse C dá muito dano. E eu ainda não entendi 100% de como ele funciona. Eu acho que pode ser que ele grude o NPC e vá batendo até ele soltar. Mas eu não entendi muito bem ainda. Deixa eu segurar aqui, ó. Se segurar não acontece nada. Mirei. É, ele vai batendo, rapaziada. Meu Deus, velho. Se você acertar meio que esse rugido nele. Ele vai batendo até a explosão, velho. Então bora amassar o Arden. O Arden é amassado. E eu já posso voltar pro Farmas ali. Porque daqui a pouco é você, T.F. O Arden. E T.F. O Arden. Eu falei que agora... Na verdade, eu falei que daqui a pouco ia ser sua vez, né? E o daqui a pouco já chegou, meu mano. Então você vai levar um cacete agora. Olha esse dano, mano. Você tá louco, velho. E as skills voltam rápido, mano. Meu Deus, velho. É o tempo de dar um combo. A skill já voltou. Aí você pode simplesmente voltar pro Amassas. Cara, essa fruta pra boss é muito boa. Pra NPC é horrorosa. Mas pra boss ela é muito, muito, muito boa, velho. Então bora terminar o Amassas aqui contra esse T.F. O Arden. E eu acho que mais um Cezão. Se pá mais um Cezão, já amassa ele, hein, velho. Não amassou, beleza. Eu vou dar mais um Cezão. O Cezão vai matar. E eu dropei também aqui, ó. A espada do Arden. E o... Mano, foi tão rápido dessa vez. Que o Arden nem nasceu, rapaziada. Meu amigo, que farm insano, mano. Enfim, eu vou fazer mais uma missão lá. Que eu vou ter que fazer de qualquer jeito antes do Cisne. E daqui a pouco eu tô de volta com vocês. E, manos, missão do Doflamingo liberada. E agora o Farmers vai acontecer de verdade. Porque depois que eu amassar esse Dof, eu vou ir pra server público. E vou ficar amassando esses boss até eu liberar o level da próxima ilha. E cês tão ligado que o negócio é doido. E, manos, eu vi uma pergunta em um dos meus vídeos falando assim. Por que você sempre esquipa? Meu Deus, eu morri. Uma pergunta falando. Por que que eu sempre esquipava o Coliseu nos vídeos? E, manos, não é que eu esquipo o Coliseu nos vídeos. Eu não upo no Coliseu, entendeu? Eu fico procurando esses boss aqui em server público. Aí eu fico toda hora. Entro no server público. Se tem eles, mato, saio. Entro, mato, saio. Entro, mato, saio. Entendeu? Então é por isso que eu, geralmente, não coloco o Coliseu aqui no vídeo. Na verdade, eu nunca coloco. É muito difícil eu ir pro Coliseu, rapaziada. A não ser que esteja, tipo, muito difícil de upar e eu esteja de logia, tá ligado? Aí, talvez, compense pro Coliseu. Mas, mesmo assim, eu não acho que compensa, rapaziada. Enfim. Amassamos aqui o Manu Doff. E agora eu começo a saga em busca dos servers públicos que tenham esses boss spawnados. Só bora. E, meus manos, já liberei aqui a missão do Manu Akaino. E eu vou mostrar pra ele que o governo mundial... Mentira, rapaziada. Eu não consigo entrar no personagem quando é esses personagens horrorosos aqui, véi. Tipo, o cara que acredita no governo mundial, véi. De One Piece. Mano, não tem como. O governo mundial de One Piece é horroroso. A marinha é horrorosa. Às vezes, eu consigo entrar aqui no personagem quando é um marinheiro. Tipo, o Fujitora. Que é um marinheiro que acredita numa justiça mais da hora, né? Numa justiça que pode realmente existir. Que faz sentido existir, né? Mas agora, quando a gente fala de uns caras tipo o Rob Lutz, que acredita no governo mundial. Que é o cachorrinho do governo mundial. Eu fico meio útil. Eu não sei vocês, mas eu não gosto muito dos marinheiros, não. São poucos que eu gosto, véi. Tipo, o Garp, o Sengoku, o Alkid, o Fujitora. O Kobe eu gosto um pouco também. Mas e resto, rapaziada? Hum, não sei, véi. Enfim, mano, eu fiquei com uma dúvida agora. Comenta aí qual que é o seu personagem favorito da marinha, véi. Então, se o seu personagem favorito for, sei lá, o Sengoku, o Garp, o Kobe. Comenta aí o nome dele e depois eu vou ler. Eu vou dar coraçãozinho. Então, rapaziada, eu vou aproveitar esses 10 minutinhos aqui de dobro XP. E daqui a pouco eu tô de volta com vocês. E, manos, depois de um bom tempo fando, já estou aqui com o level e o dinheiro para comprar. Na verdade, não tem level, né, rapaziada? Mas eu já estou com o dinheiro para comprar o haki da observação. Então, bora fazer essa quest aqui. E, manos, essa fruta é muito boa, rapaziada. Sério, mano. O dano dela é absurdo, se eu não me engano. Eu já peguei esse no começo. Peguei, mano. Vou confirmar aqui, beleza. Agora só falta o da fruta, beleza. E, velhos, como eu tava dizendo, o dano dessa fruta é muito bom, mano. Esse C aqui dá muito dano, tá ligado? O W também. O W não. O X dá muito dano. O C dá muito dano. O único problema é que joga os bichos para muito longe, velho. Então, tipo, isso acaba dificultando um pouco na hora do Farmas. Mas, por exemplo, quando a gente vai matar boss, é bem mais de boa, tá ligado? Porque a gente tem muito dano para amassar os boss aqui com o mano Rob Lutz. E, velhos, eu tô pensando aqui que eu acho melhor eu finalizar esse vídeo daquele jeitão que vocês estão ligados. Chegando lá no Second Sea. E quando a gente chegar no Second Sea, velhos, eu posso gravar outro vídeo. O pano do 700 ao 1500. Não sei se consigo ainda hoje, mas eu provavelmente consigo. Não sei. Vamos ver. Tá cedo ainda, talvez eu consiga já começar. Se eu não conseguir terminar, eu termino ele amanhã ou depois de amanhã. Enfim. Não, na real eu não posso terminar depois de amanhã. Eu tenho que terminar amanhã no máximo. E lá no Second Sea, eu simplesmente pego o Super Humano e termino com a skill do Rob Lutz, que é o Estudo de Combate Super Humano. E depois a gente faz o Uppas no Terceiro Oceano pra despertar o God Humano. Eu já tô com uma lista aqui de materiais que a gente precisa pra despertar o God Humano. E eu já tô pensando em farmar esses materiais aqui no First Sea, hein, rapaziada? Enfim, vamos ver. Daqui a pouquinho, quando a gente finalizar esse Uppas, eu já vou comprar o primeiro estilo de luta. Aí eu vou ter que começar o Farmas e tals. Então vamos ver qual é que é. Provavelmente eu vou despertar a transformação no Second, no segundo vídeo. Não sei, rapaziada. Enfim, bora lá pra Ilha da Neve. E a gente vai decidindo conforme for passando o vídeo aqui. Porque tudo depende da hora que eu terminar esse vídeo. Porque eu vou precisar de um bom tempo pra upar lá no Second Sea, rapaziada. Tipo, um bom tempo mesmo. E tranquilo, rapaziada. Já cheguei aqui na Ilha da Neve. Então bora encher o copo aqui na goteira do Star Trek. Rapaziada, como que o nome das paradas está lá? Tite mesmo? É que, se eu não me engano, tem dois nomes, velho. Tem o que é ao contrário e tem o que é pra cima. Tem o que é de cima pra baixo e o que é de baixo pra cima. Eu não lembro a diferença dos dois. Enfim, bora falar com o cara rico aqui. E partiu amassar o gangster na Ilha Trots. Bora pra lá. E meu Deus, eu vou ter que pegar um barco. Pera aí. Então beleza. O meu irmão tá ué. Ele deve estar comendo. Deve estar jantando, sei lá. E ele não conseguiu spawnar o barco aqui pra mim. Então eu vou de barco de saveiro mesmo. Ah, boa e velha saveiro, rapaziada. Eu tô ligado que vocês gostam da saveirinha também. Além do barco rápido, velho. Então bora amassar aqui o mob leader daquele jeito. Mano, será que só um Z mata ele? Eu acho que não. É, eu acho que não mesmo. Tranquilo. Mais um X aqui. Ele já vai de berço. Vou apertar na casinha. Toma ele X. E eu tô ligado que ele vai ser estourado com esse X. Então bora falar de novo aqui com o cara rico. E partiu amassar o mano ruivo. Bora lá. Ó quem apareceu pra me spawnar o barco aqui, ó. Ele voltou. Ele voltou. Beleza. Bora de barcola aqui agora lá pra jungle. E bora amassar o mano Shanks. E beleza. Já estou aqui em frente à porta. Bora abrir. E partiu amassas contra o mano Shanks daquele jeito. Acho que vai ser bem tranquilo matar o Shanks com o mano robloot. Porque como eu disse pra vocês. A Leopard, quando se trata de boss. Ela tem um dano massivo e muito forte. Ainda mais quando é lugar fechado, né rapaziada. Quando é lugar fechado, vocês já viram lá no Vice Almirante. Que o dano é simplesmente imoral, velho. Então bora dar mais um Zzão nele aqui. Eu acho que só mais um C. Ele vai de berço. Então toma uma alicerzada a mordida do tigre. Dropamos a Saber e podemos correr lá pra Skype a V2. Então bora lá. Deixa eu só desequipar a Saber aqui primeiro, né? Beleza. Vamos que vamos. E rapaziada, bora rapidão comprar aqui porque tem um NPC vindo atrás de mim, velho. Bora comprar. Beleza, já comprei. E cadê o NPC que tava vindo atrás de mim? Ué, ele ficou lá? Cara, eu fiquei com raiva desse NPC, velho. Eu vou matar ele só de raiva, velho. Sério, mano. Eu vou amassar ele só de raiva, rapaziada. Ih, o outro veio aqui junto. Meu Deus do céu. Agora ferrou, rapaziada. Mas velhos, olhem o dano dessa fruta, mano. Eu nem tô em Skype ainda e já tô amassando esses NPCs, cara. Imagina quando a gente vier pra cá, velho. A gente vai destruir esses NPCs, cara. Sério, mano. Falta muito level ainda pra gente vir pra cá. Falta, mano, mais de 100 levels. Mais de 100? É, mais ou menos 100 levels. A gente vem pra cá no... Não, mais de 100, pô. A gente, se eu não me engano, vem pra cá no 550, velho. Então falta, tipo, um pouco menos de 200 levels. Mas é isso. Bora continuar a UPAs e daqui a pouco eu tô de volta com vocês. E meus manos, já liberei a missão do Mano Jones. Então bora amassar. Rebocar esse tritão aqui daquele jeito que vocês estão ligados. Porque, manos, o dano tá insano, velho. Eu já devo ter falado isso umas 347 milhões de vezes. Mas realmente o dano tá insano. Aqui é fechadinho ainda pra ajudar. Então, hum... A gente consegue amassar esse Mano Jones do melhor jeito possível. Então bora dar mais um Zezão na cara dele aqui, ó. Toma ali. Receba. Usou ataque pra ir pra longe? Toma ali um Zezão aqui também. E eu tô poucas ideias, rapaziada. Vai pra longe, vai. Aproveitar que ele tá aqui no canto. Toma ali Zezão de novo. Ih, cancelou meu Zezão. Ih, tá trolando, velho. Bora dar um chutaço na cara dele aqui. Toma ali. Receba. Ele foi, não foi. O que foi isso, velho? Beleza. Já estamos no level 430. A Upi tá começando a ficar mais difícil. Mas vocês estão ligados que é isso. Bora voltar pro Upas. Que daqui a pouquinho a gente vai lá pra Skypiea. E Skypiea, na minha opinião, é o melhor lugar de farmar aqui no First Sea. Então, bora pro Upas. E, meus lindos, já estamos aqui com a missão no Mano Air. O Iceper liberada. E, velhos, o Farmas aqui tem que ser insano, mano. Eu já liberei o F. Inclusive, que desvias foi esse, rapaziada? Rapaziada, que desvias foi esse, mano? Cara, nem eu esperava por esse desvia. Eu ia dar o F pra acertar o cara e deu desvias perfeito, mano. Mas, velhos, enfim. Eu tô aqui amassando o Mano Airsper daquele jeito. E já, já, a gente vai dar mais uma progressão aqui no personagem. Quando, enfim, liberarmos a transformação, velhos. Eu tô sentindo que não vai ser no First Sea. Mas eu vou fazer um esforço pra liberar a transformação. Pelo menos lá no começo do Second Sea, meus manos. Então, bora voltar pro Upas. E daqui a pouco eu tô de volta com vocês. E, manos, já estou na missão do Enel, o Deus do Trovão. E agora vai começar o Amassas, rapaziada. Sério. Bora amassar aqui o Mano Airsper daquele jeitão que vocês estão ligados. Porque a fruta do Robloot é um absurdo. E olha isso, mano. Eu não tomo nenhum ataque dele. Sério, rapaziada. Essa fruta, ela é muito boa pra locomoção. Ela é muito boa de dano. O único problema dele é esse, né? Vai lá e longeão os bichos, mano. Vai de boa, né? Acontece. Nenhuma fruta é perfeita, rapaziada. E se o preço a se pagar a jogadas dos NPCs longe é dar um dano altíssimo como esse, eu tô tranquilo e não tenho problema nenhum em fazer isso. Eu só não posso morrer, né? Carma, carma. Toma uma lisa de longe. Receba. Vai pra lá, vai pra lá. Usou o ataque? Agora toma Fzada na boca. E amassado. Rapaziada, já posso ir pra última ilha. Então o que eu vou fazer? Eu vou me jogar daqui de cima mesmo. Eu não tô nem vendo. A gente tem bastante estamina aqui, mas eu acho que não foi a melhor ideia pular aqui de cima, rapaziada. Meu Deus, velho. Eu sempre me arrependo de pular, velho. Mas não tem problema. Bora chegar aqui. Deixa eu ver onde a gente vai cair. Meu Deus, eu fui pro lado mais longe ainda, mano. Vai tranquilo. Bora indo ali em direção ao spawn. E agora a gente simplesmente vai lá pra última ilha do jogo. Aí a última ilha aqui do First Sea, na realidade. E faz o Amassas naqueles NPCs. Então, bora pra lá. E meus amigos, já estamos aqui na última missão com o Rob Lute no First Sea. E, velhos, que o pichatinho de fazer, hein, manos? Pelo amor de Deus, velho. Eu não consegui desbloquear a transformação aqui no First Sea. Então isso dificultou bastante a nossa vida. Mas vocês estão ligados que não tem problema, mano. Porque o desafio, ele é feito para ser cumprido. Eu sempre falo isso e sempre vou falar, rapaziada. Se existe o desafio, existe alguém para cumpri-lo. Então, bora de Amassas aqui contra esses NPCs. E a gente tem mais uma missão ainda, depois de completar esse Uppas. Que, basicamente, é liberar a transformação aqui da Leopard no Second Sea. Então, velhos, bora dar um Cezão aqui. Eles vão e... Meu Deus, cada um foi pra Narnia e o outro foi pro Haku Parta. Bora amassar esse daqui. E o outro está onde... O outro está aqui, beleza. Bora dar um Xzão nele. E um Cezão de Brinde. Cadê ele? Cadê ele? Caiu aqui. Cezão de Brinde. Pegamos o level 701. E agora podemos ir lá falar com o Militar Detetive. E depois amassar o Almirante do Paraguai. Então, bora pra lá. E, manos, bora falar com o Militar Detetive. Para pegar o Lachavita. E, simplesmente, bora lá amassar o Almirante do Paraguai. E, manos, bora derrubar essa porta. Porque está na hora de amassarmos o Ice Admiral do Paraguai. Daquele jeito. E, velhos, olhem o dano que eu estou dando no combo dessa fruta, velhos. É menor do que o dano que a gente dava com a Shadow, cara. Que bizarro, mano. A Shadow dá mais dano que a Leopard sem a transformação, velhos. Muito bizarro, mano. Essa fruta aqui, ela é muito boa. Porque o cooldown dela é muito baixo. Então, tipo, é bem tranquilo para a gente amassar os NPCs. Por conta do cooldown ser baixo, tá ligado? Então, eu acho que é o último X. E é só dar um Zzinho ali, ó. Um Zzão sem segurar mesmo, daquele jeito. E, agora, é só a gente ir para a Ilha do Meio. E finalizar o Farmas aqui com o Robloot lá no Second Sea, rapaziada. Só bora, só bora, só bora. Então, mano, já bora falar com o Capitão Experiente sem enrolação. E, daquele jeito, nos vemos no Second Sea. E, dali, meus amigos. Já chegamos aqui no Second Sea. Olha a emblemada aqui no canto. Estamos com 264 de Mastery. Então, já vou correr para aquele lugarzinho que vocês estão ligados, que eu gosto de farmar. E vou pá até o 300 de Maestria, incansavelmente. Então, quando eu pegar 300 de Maestria e também a transformação, como consequência, eu volto aqui com vocês. E a gente faz esse UPAs. E, mano, já estamos aqui com 299 de Mastery com a Leopard. E, velhos, esse Farmas foi difícil, hein, manos. Eu não esperava que ia ser tão difícil assim. Mas foi difícil. Levou algumas horinhas para vocês terem noção. Eu fiquei matando o Boss. Fiquei matando esses NPCs. Tentei matar os NPCs da última ilha. Rapaziada, vocês não têm noção do quão difícil foi. Mas já pegamos aqui. Estamos com 300 de Maestria. Vou até finalizar esse último NPC. E agora sim, a gente pode testar a Leopard e ver a potência dessa fruta. Que é a fruta mais cara do Blocks Fruits. E, mano, sem mais enrolações, bora se transformar aí, velhos. Mano, essa fruta... Eu não sei se ela é bonita ou se ela é estranha, velho. Mas ela é da hora, rapaziada. Ela tem clique, mano, velho. Que fruta estranha e da hora ao mesmo tempo, mano. Olha esse cesão. Eu estou pegando fogo. Eu fico mais rápido, velho. Que que é isso, mano? Cara, olha o clique dessa fruta. O clique dessa fruta é muito roubado, mano. Você bate de longe nos caras, velho. Como assim, mano? Olha isso, rapaziada. É muito absurdo, mano. Olha isso. Enquanto eu estou batendo, ele não pode me bater, velho. Mano, que roubado. Que fruta roubada, rapaziada. Sério, mano. Que fruta roubada. Se vocês estão ligados de combo de Leopard, que a gente possa fazer aqui pra ficar mais fácil, o Up, já deixa aí nos comentários, porque eu vou precisar da ajuda de vocês aí, que são os pro player dessas frutas exóticas que eu nunca usei. E é isso, meus manos. O Up aqui no Second Sea provavelmente vai ser insano, porque o clique é muito roubado. E eu acho que eu vou fazer logo menos, hein, rapaziada. Tem também o bagulho do Super Human pra fazer também, né? Por mais que eu não vá usar tanto assim o Super Human, é interessante aí eu pegar ele, porque ele faz parte do que é a Leopard. E, manos, assim que a gente upar pro level máximo, se a gente for tirar uns PVPzão aí, recriar algumas batalhas, por exemplo, a Leopard contra a fruta da Gomo, a gente pode utilizar o Super Human para combo, rapaziada. E é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele likezão, se inscreve no canal. Tamo junto demais, esse tipo foi muito insano. E, velhos, é isso. Tamo junto, um beijão, um forte abraço, valeu, falou e... Weeeeee!